Nesta segunda-feira aconteceram diversas operações do Comando de Operações Especiais, COE, em comunidades milicianas e do CV na zona oeste do Rio de Janeiro. Teve presença da polícia nas comunidades do Batumouche, Covanca, Barão, Cidade de Deus, Jordão, Teixeiras e Santa Maria. Todas as comunidades que nas últimas semanas foram invadidas pelo tráfico, com exceção da Cidade de Deus, que seria um território usado como base dos grupos nas invasões no bairro Tanque. Os policiais do 18º BPM, Jacarepaguá, entraram com apoio de um veículo blindado no Morro do Batumouche e ocuparam diversos pontos da comunidade, principalmente nos acessos, que tem acesso às comunidades do Jordão, Chacrim e Caixa d'Água. Os traficantes do CV tiveram que recuar para a área de mata, nos locais que a facção possui pontos avançados e acampamentos para fugir de operações. A polícia só consegue chegar até a mata com equipes especializadas, com apoio do helicóptero. Portanto, até o momento o Morro do Batumouche está ocupado pela polícia.